Hoje eu venho trazer mais uma dica de muita utilidade e economia pra você aí na sua casa. Pra começar, nós vamos precisar de meio tubo de creme dental. Aqui eu tô utilizando 50 gramas, ok pessoal? Então aqui, essa bisnaga aqui tem 90 gramas e eu estou utilizando aproximadamente aqui 50 gramas. Pois eu já tinha utilizado os outros 40 gramas anteriormente. Perfeito! E nós vamos precisar adicionar aqui agora, pessoal, açúcar. Pode ser açúcar cristal. A gente sabe das propriedades do açúcar pra brilhar joias, panelas e outros utensílios, né? Então aqui eu tô colocando 5 colheres de açúcar cristal, tá vendo? Perfeito! E nós vamos precisar aqui, ó, começar a misturar, ok? Ah, e se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho pra você não perder nenhuma dica. Essa receita aqui é muito econômica, não gasta gás. Aqui eu tenho 150 ml de água da torneira, a temperatura ambiente. É bom ir misturando a água aos poucos, né? Pois facilita bastante o procedimento aqui, ó. E misturar com um garfo é muito mais eficiente. E já vai comentando aqui pra mim de onde você tá assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa. Eu vou adorar saber, vou adorar te conhecer. E dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando os vídeos aqui do canal do Cantinho de Casa. Aqui agora, pessoal, nós vamos precisar adicionar detergente. Eu vou utilizar esse detergente aqui, mas você pode utilizar o detergente que você tiver aí na sua casa. Nós vamos precisar adicionar aqui 200 ml de detergente. Perfeito. Aqui agora a gente pode adicionar o detergente. Automaticamente já sobe um aroma bem agradável. E a gente vai ter que misturar aqui mais um pouquinho. Mistura com muita facilidade. Lembrando que o creme dental aí tem um lauril, né? Que ajuda bastante no brilho dos materiais, dos metais. E aqui agora nós vamos precisar de vinagre de álcool. Ok? Tem que ser vinagre de álcool. Nós vamos adicionar aqui também 5 colheres de vinagre de álcool. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. De 4 a 5 colheres. E para finalizar a nossa misturinha aqui, nós vamos precisar adicionar aqui sal de cozinha. Ok? Nós vamos adicionar aqui uma colher assim de sal de cozinha. Márcio, o que a gente está fazendo aqui hoje? Pessoal, nós estamos preparando aqui hoje o melhor brilha alumínio caseiro que você já utilizou aqui na sua casa. Vou mostrar aqui para vocês um teste prático, tá? Para vocês terem noção da eficiência desse produto que a gente está fazendo aqui hoje. Até utilizar aqui essa colher aqui, ó. Que vai ser mais indicada para a gente poder fazer o teste. Esse restantezinho do sal aqui, ó. Vai ficar assim. Lembrando que você pode envasar e colocar no recipiente. Eu vou envasar aqui no recipiente que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu vou mostrar aqui a aplicação. Sabe aquele alumínio manchado de gordura, impregnada, aquelas manchas feias na sua panela de alumínio? É isso que a gente vai aprender a retirar hoje. Graças ao poder do vinagre também com ácido acético, ok? Já pega essa receitinha aqui. Anota no caderninho na sua casa para você não esquecer e não perder. Então aqui agora, ó. Só fazer aqueles movimentos. Olha, pessoal. Olha só para você ver, ó. Passei e limpo, ó. Olha a mancha aqui, ó. Pessoal, realmente é muito impressionante, tá? É muito impressionante. Aqui já tirou todas as manchas, né? Mas eu vou só dar uma pulidinha. Para ficar mais brilhando, tá? Então eu vou pegar aqui até um papel para limpar. Para a gente ver aqui o resultado. Lembrando que o vídeo aqui eu estou tentando fazer 100% sem cortes, né? Para você ter uma noção, ó. Olha só. Olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui, pessoal. Olha só a diferença. Aqui eu não passei água. Daqui a pouco eu vou enxaguar para mostrar para vocês. Agora eu vou utilizar nesse caneco aqui, ó. Está mais aparente ainda. Está vendo como é que está feio? Vou colocar aqui. A solução. Imediatamente eu vou começar aqui a esfregar, né? Aqui eu não estou fazendo força, mas se você fizer força... Olha como é que sai rápido, pessoal. Se você fizer força, sai muito mais rápido. Gosto de passar um pouquinho a mais, só para dar aquele brilho, está vendo? Olha como é que sai toda a crosta, toda a sujeira, toda a impureza que está impregnada no metal, né? Vou passar aqui de novo aqui, ó. Olha, pessoal. Olha só isso aqui, pessoal. Sem noção. Aqui eu não passei água. Depois eu vou levar lá para a torneira. Agora a gente vai envasar para a gente ver o rendimento. Então aqui eu vou envasar nesse recipientezinho aqui. Colocar um funil aqui, ó. Você vai ter o melhor brilho alumínio que você já fez na sua vida com essa dica simples aqui, ó. Perfeito. Deixa eu ver se vai suptar aqui. Tem que tomar cuidado, né? Para não suptar e não sujar aqui a mesa, né? Não. Deu certinho. A medida deu certinho, tá? Então você teve um rendimento aí de 500 ml de solução. Vou fechar aqui. Agora vamos lá para a gente poder enxaguar aqui, ó. E ver o brilho final, né? Aqui a gente só lavou. Agora a gente vai aqui ver o brilho final para ver o acabamento que vai dar essa dica aqui, ó. Lembra que aqui eu estou só fazendo uma demonstração para vocês, tá, pessoal? Nessa pia aqui que está mais próxima de onde eu estou gravando. Mas olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Isso aqui foi a primeira lavagem com produto. Ó. Olha a diferença. Olha a diferença. A primeira lavagem com produto, tá vendo? Eu não sei. Isso aqui é do alumínio mesmo. Olha só a diferença, pessoal. Agora vamos ver essa outra vasilha aqui, ó. A diferença. Sai toda gordura encrustada, toda sujeira. Aqui eu só estou lavando, molhando, para você ver a diferença de brilho. Como é que tirou toda aquela sujeira. Maravilha, né? E outra dica que você pode aproveitar isso aqui também é para você limpar o box da sua casa. Para tirar toda aquela mancha de gordura, aquela sujeira encrustada. Logicamente você pode usar uma bucha, né? Sem aquela parte abrasiva. Ou então pano. Sai tudo, pessoal. E já comenta aqui para mim, brilhando, se você ficou até o final do vídeo. Vamos saber que você está aqui comigo até agora. Gostou da dica? Já deixa o like. Compartilha com o máximo possível de pessoas. Você sabe que quem deixa um like e um comentário aqui no vídeo mora aqui no coração. Pois contribui bastante para a continuidade do nosso trabalho aqui no canal do Cante de Casa. Já deixa a sua nota aí que eu vou adorar saber. Pega essa dica, faz o teste. Depois volta aqui e comenta qual foi o resultado que você teve na sua casa. Ou se você já fez algum brilho e ilumino melhor do que esse aqui. Eu acredito que seja difícil, tá? Então aqui, lembração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.